Sou filho de preto, quero respeito, quem mora no queto não é ladrão Não consegue renovar, andará nossa nação Sou filho de preto, quero respeito, quem mora no queto não é ladrão Não consegue renovar, tudo durará nossa nação Sou filho de preto, quero respeito, quem mora no queto não é ladrão Não, 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 não Tá no hotel, lá no gorro, vou matar pra todos Retiro quem atirou, eu quero saber quem pintou O castelo de branco, o castelo de barro preto Todo mundo, ei, mãe, 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 cara Tá no coração, pula, pula, sai do chão da manhã É na pegada do pé, é na pegada da mão Fora amigão, fora amigão É na pegada do pé, é na pegada da mão Fora amigão, fora amigão Fora amigão, fora amigão É na pegada do pé, é na pegada da mão Fora amigão, fora amigão Fora amigão, fora amigão É na pegada do pé, é na pegada da mão Fora amigão, fora amigão Fora amigão, fora amigão Por amigão, por 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 amigão Por amigão Por amigão, por amigão Por amigão, por amigão Por amigão, por amigão 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 Vitor Por amigão 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 Por amigão